Carona assombrosa. Gente, quando eu li esse relato eu ficava assim, ah, será que é verdade? Será que, meu Deus, é muito louco. Mas depois de tantos que eu já li, eu não duvido não. Ei, pessoal, bem, sou novata no site e esta é minha primeira postagem. Na verdade, o que vou relatar não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe, porém bem antes de eu nascer. No entanto, gostaria de ir logo avisando que, acho que, para muitos essa história talvez possa soar sobrenatural demais, mas o que posso dizer sobre isso tudo é que minha mãe evitou de me contá-la por um bom tempo, por achar que eu teria medo. E, por sinal, não tenho mais. Mas vários amigos e familiares conhecem muito bem essa história. No entanto, evitam contá-la. Não me perguntem por quê. Eu acho legal demais. Mas vai entender, né? Bom, enfim, vamos aos fatos. Alguns anos atrás, minha mãe, minha avó, mãe dela, meu tio e um amigo estavam em Itarema, cidade do interior do Ceará, em viagem. No dia que estavam para vir embora, meu tio, que era o motorista, levou um choque muito forte e não se sentiu em condições de dirigir. Minha mãe e o amigo sabiam do choque, porém minha avó não. E assim pouparam-na de saber para não preocupá-la e assim acabarem adiando a viagem. Bom, sendo assim, mamãe resolveu dirigir no lugar de meu tio. E, para minha avó, inventaram uma desculpa qualquer do motivo da troca de motoristas. Bem, já que Itarema fica a mais ou menos umas quatro ou seis horas de Fortaleza, eles resolveram partir já por volta da madrugada, para chegarem à cidade de manhã. Porém, aquela época, e na verdade, acho que até hoje, as estradas não têm nenhum tipo de iluminação, a não ser a lua e as estrelas, que até certo ponto não são muita coisa, né? Enfim, eles partiram nesse horário. Viajaram por uma hora, mais ou menos, até avistarem um carro parado, provavelmente no prego. No prego? Bom, e o motorista estava do lado de fora, acenando com a mão para eles pararem. Já que, naquela época, os riscos de um assalto ou sequestro nas estradas praticamente não existiam, eles pararam o carro e verificaram o que o homem queria. O motorista do veículo parado estava lá com mais sua esposa e filha pequena. A gasolina do carro deles havia acabado, e ele estava pedindo um pouco emprestado. Sem se importarem em dar um pouco, mamãe desligou o carro, e os outros desceram e ficaram do lado de fora, enquanto a gasolina era retirada de um carro para o outro. No tempo em que isso se procedia, eles acabaram conversando e se entretendo na conversa, e assim, mesmo depois de a gasolina ser dada, eles ligaram os faróis do carro e conversaram um pouco mais. Eis aí que o sinistro começou a acontecer. Enquanto eles conversavam, uma moça, em suas vestes brancas, não era o típico vestido fantasmagórico, eram apenas vestes normais, porém brancas. A pé, passou por eles de cabeça baixa e sem falar nada, seguiu o caminho. Todos que estavam conversando pararam imediatamente de falar e viram a mulher que já ia sumindo dentro da escuridão da madrugada. Eles não entenderam nada e sem demorar muito, já assustados, cada um entrou em seus devidos carros. O motorista do outro carro agradeceu pela gasolina e seguiu viagem, assim como uma mãe fez. Porém, fazia apenas cinco minutos desde que a moça passou por eles, e esses cinco minutos foram o suficiente para ela desaparecer totalmente naquela estrada. Depois de mais ou menos duas horas, quando eles já não esperavam encontrá-la mais, para surpresa deles, avistaram a moça, ainda caminhando sozinha pela estrada escura. Minha mãe, sem se conformar em ela estar andando ali, sem mais nem menos, resolveu perguntar para onde ela iria e se ela precisava de uma carona. Todos foram contra ela fazer isso, mas já que ela é muito curiosa e sempre foi a rebelde da família, e para o azar dos outros, era ela que estava dirigindo, né? Ela então decidiu-se e seguiu a moça até parar o carro ao lado dela e a chamou. A moça, de cabelos longos e negros, cobrindo as costas, parou e lentamente caminhou até o carro. Quando ela recostou-se na janela e ergueu a cabeça, foi o suficiente para todos dentro do carro, exceto mamãe, não se atreverem a falar mais nada. A mulher, que tinha o corpo de uma moça de uns 23 a 25 anos, tinha o rosto de uma velha de uns 80 anos, ou mais. Enquanto quase todos congelaram, ela olhou para a mamãe e perguntou calmamente. Sim. Mamãe então criou coragem e perguntou para onde ela estava indo. E a mulher disse que estava indo para a fortaleza, assim como eles. Mamãe então arriscou e perguntou se ela não queria uma carona. Nossa. Nessa hora, todos do carro meio que se rebelaram em levá-la. Ah, não, não, peraí. Eles estavam completamente apavorados. Mas mamãe disse que aquilo era falta de educação e que ela iria dar uma carona, sim. O problema é que todos os bancos, menos um de trás, estavam ocupados. E os que estavam atrás se recusaram a se sentarem lá com ela. Então mamãe fez um acordo. Ó, meu tio, mesmo com o choque, se arriscou a dirigir. E mamãe trocou de lugar com um amigo que estava no banco do passageiro, fazendo-o passar para o banco de trás. E dividiu o banco do passageiro com a mulher que aceitou a carona. Após isso, eles partiram. Nossa. Depois que a mulher entrou no carro, ninguém, além de mamãe, se atreveu a dar um pio. Era como se estivessem tão apavorados que estavam quase em estado de transe. Então, vendo que eles não iriam falar nada, mamãe começou um diálogo com a mulher. Começaram a conversar sobre qualquer coisa que tirasse o medo dos outros. Porém, com o tempo, mamãe que estava bem imprensada com ela na cadeira, no banco do carro, achou estranho, pois ela não sentia o atrito do corpo da mulher. Era como se ela não estivesse lá. A janela estava aberta e o vento que soprava não mexia um fio de cabelo da mesma, que sempre se mantinha de cabeça baixa e os cabelos cobrindo-lhe boa parte do rosto. Sendo assim, mamãe perguntou. Moça. Senhora, eu não sei. O que você estava fazendo por aqui uma hora dessas? Por que estava sozinha? Então a mulher respondeu. Eu estava em um passeio com mais quatro amigas, porém o carro capotou e todas morreram. Nessa hora, até mamãe não pôde negar o calafrio. Então avaliou toda a situação, todo o ocorrido e depois de repensar e pensar várias vezes, criou coragem e perguntou. Me desculpa, mas a senhora já morreu? Essa foi a única vez que a minha avó se pronunciou. Menina, o que é isso? Isso é coisa que se pergunte? Disse a minha avó nervosa. Minha mãe não respondeu. Já a mulher, no entanto, apenas foi virando seu rosto lentamente para minha mãe e ainda com um pouco de cabelo na cara perguntou, de uma forma meio sinistra. Você acha? Mamãe então respondeu. Só pode, ué! Olha, você estava andando sozinha no meio da madrugada, a pé, numa estrada completamente escura. Você tem um corpo de moça e um rosto de velha. Disse que estava com suas amigas em um carro. Ele capotou e elas morreram. Bem, a senhora só pode ter morrido também. Disse ela, enfim, avaliando as situações. A mulher, no entanto, não respondeu. Apenas sorriu e voltou a baixar a cabeça. Mamãe não entendeu sua reação, mas entendeu aquele seu silêncio como um sim. Enfim, depois dessas palavras, nem a mulher, nem ninguém mais falou durante a viagem inteira. Quando finalmente chegaram em Fortaleza, a mulher disse onde eles podiam deixá-la. Ao chegarem ao local, que por sinal era em uma esquina, em uma rua normal, ela desceu. Agradeceu pela carona e andou até sumir no outro quarteirão. Mamãe me disse que após ela sumir, começou a chover completamente do nada, como se uma única nuvem carregada estivesse sobrevoando por ali. Então, após ela sair do carro, parece que todos acordaram do transe e seguiram até a casa do amigo, onde iriam deixá-lo. Porém, ao dobrarem no outro quarteirão, a chuva cessou do mesmo modo que começou, completamente do nada, só deixando todos mais apavorados ainda. Quando finalmente chegaram à casa do amigo, o mesmo não deixou que eles fossem embora até conseguir entrar em casa. Ele estava tão desesperado que quase não desceu do carro e quase não achou a chave. Precisou de ajuda do meu tio para guiá-lo até a porta da casa e deixá-lo seguro dentro da mesma. Após isso, se despediram e mamãe, minha avó e meu tio voltaram para casa. E mamãe ainda levou carão por ter dado carona à mulher, mas ela simplesmente ignorou. Depois de alguns dias intrigado com a viagem, após passarem pela rua a qual deixaram a mulher, para o maior espanto de todos, descobriu-se que a rua ficava atrás de um cemitério. E assim, o medo tomou conta de todos novamente. E por isso que depois do ocorrido, eles tentaram evitar contar a história para qualquer um. Bem, meu relato chegou ao fim e claro que não posso querer que acreditem. Até porque, embora eu tenha acreditado desde o início, não é qualquer um que vá achar isso real e não dizer que é uma viagem. Bem, só posso dar minha palavra que isso foi verídico e esperar pela opinião de vocês. Enfim, até mais. E aqui está o relato carona assombrosa, que eu acho que eu já contei para vocês ao vivo também. Já não contei? Não sei, está na minha mente que parece que, além do gravado, eu já contei ele ao vivo. Não contei? Não sei. Bom, enfim. Se contei, está contado aqui pela terceira vez. Agora, você imagina, você sentar do lado da pessoa, nem sente a pessoa de... Ah, mãe, que cabeça, dá carona para um bicho esquisito desse andando no meio da madrugada. A mulher passou por eles. Cinco minutos depois, tinha sumido na estrada. Aí, duas horas depois de você dirigindo e a pessoa estava a pé, você vê a pessoa andando de novo na estrada e você para para dar uma carona? Não, filho. Tchau. Não quero saber. Não, não. Se ela estivesse precisando de ajuda, ela já tinha perguntado ali, a hora que viu os dois carros parados, não é? Então, não está precisando, então, tchau, tchau. E ainda, ou a aparição, fantasma que seja, ficou no carro o caminho todo da viagem, tipo, quatro horas dentro do carro e você ali naquela situação. Ah, meu Deus, isso aqui parece um fantasma. Ai, a bicha tem um corpo de moça, não sei o que lá, é um rosto de uma velha de mais de 80 anos. Ai, que coisa esquisita. Depois fala que ainda as amigas morreram. Que situação. E aí, está gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. E aí, está gostando. E aí, está gostando. E aí, está gostando.